Olá amantes do vôlei tudo bem? Demorou muito? Demorou horrores? Mas enfim, a final da Copa Brasil da Zueira. Lembrando que a segunda temporada de Superliga da Zueira foi cancelada junto com a Superliga devido ao Corona. Mas enfim, vamos começar logo essa partida insana. Teve até jogadora fazendo 40 pontos. Aposto na Martínez e vocês. Let's go! E a partida já começou com a Fabiola colocando as inimigas pra correr. Aleluia arrepiei Fabiola. Bernardinho no início da partida já estava surtando, mas não tem culpa. Parecia o Sesc Manila. Caralho, porra! Caralho, porra! Caralho, porra! Caralho, porra! Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é nem vai ser. A música desse cancelado cai muito bem nesse plot. Nossa querida Claudinha, bagunçando a lama Cris. Muita sonho, mas poucas conseguem. Depois de jogar bastante pelo Praia Penha saiu da partida com uma linda mensagem motivacional do seu técnico. Rio de Janeiro e essa mania feia de fazer suas levantadoras disputarem meia maratona na partida. Por que choras, Bolt? Aleluia arrepiei Fabiola. Tandara mostrando que fez aquele curso online maroto da Denízia, como pedir desafio corretamente. Caralho, porra! Tem gente nesse contra-atac aí. Tantamente uma bola, direta para o primeiro, né? O mundo está aqui. Tá aí. Caralho, porra! Venha fazer você também, seu técnico ficará muito orgulhoso. Martínez mostrando pra nossas pingadoras que pingar é uma arte, pingar é estratégico. Pingar não é apenas pingar, e sim pingar. Anotou Disney? Agora é momento da narração da zoeira. Claudinha Cris saca. Fabiola pra Tandara. Fabiola levantou, Tandara. Garai levanta pra Tandara. Fabiola pra Tandara. Monique ou Michelle defende. Garai anulada na 1. Fabiola pra Tandara e não é disco arranhado. Druselã quase enverga a coluna da Rally Dara. Garai é anulada na 5. Fabiola pra... Ah, cansei. É Rhodes e o de Diagonal. Irmãs Pavão levantam. E Garai faz o ponto. Mas só fez isso mesmo, depois ninguém viu mais. Isso é uma prova que nem só de explorar cutícula a Amanda vive. Ela crava no O2 também. Aleluia, arrepiei Fabiola. Essa é uma prova forte de que a arbitragem não estava jogando pelo praia. Laís passou. E o árbitro não quis levantar. Boatos que em Uberlândia eles levantam. Agora temos que falar dela. Tirem as crianças da sala. Não sobrou pedra sobre pedra. Areia sobre areia nessa praia. 40 Dara. A mulher veio possuída para destruir o praia. Era a bomba de tudo que é lado. K.O. Beijo, Merlândia. E a partida terminou assim. O praia sendo vice e chocando ninguém. Praia e título não combinam muito numa mesma frase. Pararam a penha mas esqueceram da mais importante. Sesc Tandara surrou o praia. Mandou beijo e se tornou o maior campeão da competição. 4 vezes campeão. 40 pontos da Tandara. Praia 4 vezes sendo o segundo lugar na competição. Partida resolvida em 4 sets. Isso é numerologia pura. Aleluia. Arrepiei Fabiola. Se você assistiu esse vídeo até o final. Comenta com a hashtag. Aleluia. Arrepiei Fabiola. Enfim chegamos ao final dessa série da Copa Brasil da Zoeira. Se você gostou do vídeo deixa seu like e compartilhe com seus amigos. E se não for inscrito no canal aproveita para se inscrever. Até a próxima e bye bye.